Cumprimentamos a todos com a paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma EBD da TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí. Eu ministro sobre escola bíblica dominical, mas também sou muito usado em dons de curar. Também já fui missionário, já fui líder de família, já fui líder de evangelismo. Então você pode nos convidar, nós daremos aí palestras sobre diversos assuntos. E podemos pregar o evangelho para ganhar alma, sempre nós vamos aos lugares. Além de fazermos palestras para professores, para família, para missões, para obreiros. Também ministramos batismos com o Espírito Santo, curas, libertações. Então nos convide e estaremos aí com todo prazer. Meu telefone ainda é o mesmo, DDD99 e o telefone 991520454. Pedimos a você, dê aí um like, se inscreva em nosso canal para ajudar a divulgar o trabalho. Outras pessoas também assistirem. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e também mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse telefone que é meu WhatsApp. Eu envio para você gratuitamente via PDF ou PowerPoint. Se você deseja se inscrever em algum grupo que nós temos para poder auxiliar você toda semana a mandar o material gratuitamente. Então você entre em contato conosco e nós incluiremos você. Também se você tem aí uma causa impossível, alguma coisa muito difícil e quer entrar no grupo de pedidos de oração, nós temos um grupo e nós vamos interceder por você, por sua família, todos os dias. Nós passamos aí cerca de três horas todos os dias orando, intercedendo pelas pessoas. Nós estamos estudando neste trimestre das revistas da CPAD com o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor José Gonçalves, que é pastor presidente ali em Água Branca, Piauí. Estudamos na lição 1 a origem da igreja, na lição 2 imagens bíblicas da igreja, na lição 3 a natureza da igreja, na lição 4 a igreja e o reino de Deus, na lição 5 a missão da igreja de Cristo, E hoje vamos estudar a lição 6, igreja, organismo e organização. A igreja é um organismo vivo, ativo, atuante e ao mesmo tempo tem uma organização. Existe uma liderança, existem aí os departamentos, Existe aí toda uma organização que faz funcionar este organismo corretamente e sempre progressivamente. Nesta lição nós vamos ver os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos. No tópico 1, a estrutura da igreja cristã. Subtópico 1, a igreja como organismo. Subtópico 2, a igreja como organização. Subtópico 3, organismo e organização. No tópico 2, igreja, um organismo vivo e organizado. Subtópico 1, no seu aspecto local. Subtópico 2, no seu aspecto litúrgico e ritual. Tópico 3, o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Subtópico 1, episcopal. Subtópico 2, presbiteral. Subtópico 3, congregacional. Subtópico 4, o sistema de governo de nossa igreja. Então, vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa importantíssima lição. O texto áureo da lição está em Atos, capítulo 6, versículo 3, que diz Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, sete varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Então, sabemos aí do primeiro problema enfrentado pela igreja, no seu início. As viúvas de fala grega estavam reclamando que, quando a comida era repartida e chegava a vez delas, não tinha mais alimentação, a comida havia acabado. Estava tendo, então, prioridade os de fala aramaica, é, os que viviam ali em Jerusalém e arredores. E houve, então, murmuração por causa disso. Começou um fala-fala. E aí, os apóstolos, sabendo disto, tomaram imediatamente a providência. Veja que eles consideraram a distribuição de alimentos, uma coisa muito importante. E tomaram providência imediatamente de organizar isso. Então, eles disseram para eles, ó, escolhei dentre vós, então, os de fala grega, escolham dentro de vocês, aí, no meio de vocês, sete homens e deram aí as qualidades que eles deveriam ter. De boa reputação, quer dizer, conhecido por todos, aprovado por todos. Não eram homens amantes do dinheiro, não eram dados a vinho, casados, tinham só uma esposa, não eram avarentos, tinham que ser cheios do Espírito Santo, ou seja, tinham que ser batizados com o Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos. Sempre quando aparece cheios do Espírito Santo, quer dizer cheios continuamente, ou seja, todos os dias falavam em línguas. Eram cheios diariamente do Espírito Santo, viviam em comunhão com o Espírito Santo, portanto, falavam em línguas todos os dias. Deveriam ter sabedoria, que indica que deveriam ter um conhecimento bíblico, porque ao servir comida, poderiam ser interpelados por alguém, fazendo alguma pergunta bíblica, e eles deveriam saber responder. Alguns poderiam pedir conselho ao mesmo tempo, e eles deveriam saber aconselhar bíblicamente. Então, essas pessoas, chamadas diáconos, os primeiros diáconos da igreja, foram colocados para servirem as mesas. Então, houve aí o quê? Uma organização. A igreja, o organismo vivo, estava no seu início, e precisava, então, de uma organização para servir as mesas, e todos se alimentarem corretamente. Então, de maneira que não sobrasse para alguns, que ninguém fosse glutão, comendo além do que necessário, e os que não estavam recebendo, passassem, então, a receber o alimento. Verdade prática, a igreja é um organismo vivo. Contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Então, veja que a igreja é um organismo vivo, atuante, né? É o corpo de Cristo em movimento. Está espalhado por toda a terra, e está fazendo a obra de Deus. Tem gente pregando, tem gente ensinando, tem gente ministrando curas, libertação, batismo com o Espírito Santo, milagres. Tem gente que é usada para trazer mensagens sobrenaturais, a respeito do futuro, do passado, do presente. Tem os que falam em línguas para serem interpretados, existem aqueles que interpretam, tem aqueles que recebem uma fé especial para ressuscitar mortos. Então, a igreja é um organismo vivo, está atuando aí por todo mundo, está trabalhando para ganhar almas. também ensinando as pessoas que precisam, fazer o discipulado, a evangelização, tudo isso é o trabalho da igreja, além de ter o trabalho social de ajudar aos pobres, aos necessitados. Mas tudo isso precisa ser organizado, se não, vira bagunça. Imagine, você faz um culto, e todos os irmãos, começam então, a exercer o seu dom sobrenatural, na mesma hora. Então, vai virar o quê? Uma bagunça, por isso que o apóstolo Paulo escrevendo aos corintios, capítulo 14, ele fala da organização do culto, que tem a hora para tudo. E no mesmo culto, o apóstolo Paulo ensina, que deve haver algumas coisas principais, que é o quê? Aí tem salmos, então os cânticos todos eram baseados em salmos, tem que haver o que mais? Doutrina, então o ensino da palavra de Deus, das doutrinas básicas, arrependimento, justificação, fé, batismos, imposição de mãos, oferta, dízimo, tudo são doutrinas básicas, batismo das águas, a santa ceia, batismo com o Espírito Santo, tudo são doutrinas básicas que devem ser ensinadas, que devem ser pregadas do culto. Depois ele fala de revelações, então, aí a parte sobrenatural da igreja, onde Jesus está presente e atuante, aí curando, libertando, fazendo milagres, trazendo revelações a respeito do passado, presente, do futuro, então revelações. Também no mesmo culto, existe o espaço para que se fale em línguas, e que haja interpretação, então este é um culto pentecostal, legítimo, verdadeiro, bíblico. Então, tudo feito organizadamente, tudo tem o seu espaço, seu tempo, dentro de um culto verdadeiramente pentecostal. E a igreja também tem os seus departamentos, então tem ali o seu líder, o seu vice-líder, seus ajudantes, seus cooperadores, aí tem o grupo lá que trabalha com a família, tem o grupo que trabalha exclusivamente com o evangelismo, tem o grupo que trabalha exclusivamente visitando as pessoas, tem o grupo da escola bíblica dominical que dá aula, ali o pastor tem os seus auxiliares diretos, os seus auxiliares indiretos, tem ali uma diretoria, tem ali os seus auxiliares diversos, aí temos o departamento que vai cuidar mais exclusivamente da juventude, da adolescência, das crianças, então são vários os departamentos, as organizações que existem dentro da igreja. A leitura bíblica em classe está em Atos 6, de 1 a 7, que diz, Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram, Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, sete varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Próculo, e Nicanor, Timão, Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia a fé. Então, como já dissemos no texto áureo, as viúvas de fala grega se reclamaram, então, que não estavam sendo alimentadas adequadamente. Os apóstolos, então, falaram para os de fala grega, para eles se escolherem, dentre eles, então, aqueles que falavam grego, deveriam, então, sete homens ali, assumirem como diáconos, para distribuírem alimentação, de maneira tal, que não faltasse alimentação às viúvas gregas, de fala grega. Então, escolheram os sete, levaram os apóstolos, eles impuseram as mãos sobre eles, porque isso é o quê? Uma transferência de unção, dando o quê? Autoridade a eles, para assumirem esse papel, diante da igreja. não havia mais a necessidade de derramar o azeite, o óleo da unção, como era feito no Antigo Testamento, bastava a imposição de mãos, para que alguém, então, assumisse um papel dentro da igreja, um cargo dentro da igreja, uma função especial dentro da igreja. Os apóstolos disseram, fizeram isso por quê? Porque eles disseram, não é justo, não é certo, não é correto, que nós fiquemos aqui, distribuindo alimentos a todos, a igreja estava crescendo cada dia mais, eles não dariam conta, e eles disseram, nós temos que aproveitar o nosso templo, melhor, nas coisas que nós precisamos fazer, que é o primeiro e o principal, que é a oração, então, que é comunhão com Deus, é intercessão, é receber de Deus, na oração, é muito importante isso, a primeira coisa mais importante, de um ministério, é a oração, é intimidade com Deus, aí depois, eles disseram, eles vão se dedicar também, o quê? É o estudo da palavra de Deus, para poderem ministrar, para poderem ensinar, para poderem pregar, então, toda a multidão ficou alegre, satisfeita, feliz com a providência, e estes sete homens, então, que foram escolhidos, fizeram, então, exerceram, então, o papel de diáclos, os primeiros diáclos da igreja, dentre eles, se destaca principalmente, Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, um homem tremendamente usado por Deus, em sinais, prodígios, maravilhas, e que sabia pregar muito bem, e o outro, que recebe o grande destaque, é Filipe, que quando começou a perseguição, a igreja, ele saiu de Jerusalém, foi para Samaria, e ali, pregou o Evangelho, ganhou muitas almas, e era tremendamente usado, em sinais, prodígios e maravilhas, e veja que a igreja, como organismo vivo, quando recebe a organização, então, cresce, 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 se multiplica, que foi o que aconteceu com a igreja, no seu início, havendo então, a organização, há um crescimento, uma multiplicação, então, além de crescer muito o número de discípulos, os sacerdotes, também, estavam se convertendo, que eram os descendentes, né, de Levi, e como sacerdotes, os descendentes de Arão, vamos ver a introdução, que diz, nesta lição, vamos conhecer a igreja, como organismo, e uma organização, veremos, que não existe função, sem forma, nem organismo, sem organização, isso nos ajudará, a evitar, os extremos, uma igreja, sem nenhum tipo, de liderança, visível, ou uma igreja, estruturada, em um institucionalismo, rígido, que acaba, por sacrificá-la, conheceremos, também, os três principais, sistemas de governo, adotados, na tradição cristã, ao longo dos anos, e em qual, ou quais deles, a nossa igreja, se enquadra, sublinhamos, que nenhum desses modelos, de governo, eclesiástico, é mal em si mesmo, porém, como tudo, que é humano, estão sujeitos, a acertos, e erros, portanto, o padrão, exposto, no novo testamento, deve ser buscado, como parâmetro, então, a igreja, corpo de Cristo, na terra, possui muitos membros, tendo como cabeça, Jesus Cristo, e possui, uma organização, para que funcione, corretamente, cresça ordenadamente, toda sociedade, todo ajuntamento, de pessoas, precisa, de uma liderança, se não, vira uma bagunça, ou ela se torna, um sistema, super rígido, ou se torna, um ajuntamento, de pessoas, todas, bagunçadas, cada um, querendo fazer, uma coisa diferente, sem, um objetivo, definido, sem, planificação, sem estruturação, nesta lição, nós vamos conhecer, também, os sistemas, de organização, usados, pelas, muitas, denominações, cristãs, ou, que, pelo menos, são chamados, cristãs, e, vamos estudar, também, qual, tipo, de organização, nós temos, em nossa igreja, né, no caso, nossa, Assembleia de Deus, e, em todos, esses sistemas, existe, os prós, e os contras, alguma coisa, que ajuda, existe, também, coisas, que não ajudam, existe, aqueles, que vão crescendo mais, e, existem, aqueles, que crescem, devagar, e, existem, aqueles, que nem crescem, e, existem, aqueles, que decrescem, tópico 1, a estrutura, da igreja cristã, subtópico 1, a igreja, como organismo, o organismo, é visto, como um conjunto, de órgãos, que constituem, um ser vivo, nesse aspecto, um corpo, com as diferentes, funções, de seus órgãos, e membros, é entendido, como estrutura física, de um organismo vivo, metaforicamente, a igreja, é definida, como o corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, 27, um organismo vivo, cuja cabeça, é Cristo, Efésios 5, 23, assim, como o corpo, funciona, pela harmonia, de seus membros, da mesma forma, também, a igreja, 1 Coríntios 12, 12, os membros, não existem, independentemente, uns dos outros, 1 Coríntios 12, 21, portanto, como o corpo místico, de Cristo, a igreja, existe organicamente, a igreja, corpo de Cristo, na terra, tendo, Jesus Cristo, como cabeça, o corpo, possui, muitos membros, além de ter, o que? Os seus, cinco sentidos, assim, a igreja, tem os seus membros, e tem também, os seus ministérios, os cinco ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, veja, que tudo combina, com o corpo humano, então, é um organismo vivo, a igreja anda, está viva, então, ela vê, ela ouve, sente cheiro, sente gosto, ela tem o tato, tudo, é um corpo vivo, atuante, sempre atuante, sempre em movimento, sempre ocupando os espaços, sempre participando da sociedade ativamente, e os membros, não existem, separadamente, individualmente, isoladamente, fazem parte de um corpo, corpo de Cristo na terra, formado por todos os crentes, salvos, de toda a terra, e todos devem viver, harmonicamente, tendo, como objetivo, principal, a salvação, de todos os seres humanos, obedecendo, ao íde de Jesus, obedecendo, a grande comissão, dada por Jesus Cristo, à igreja, subtópico 2, a igreja como organização, a forma de organização, da igreja primitiva, era simples, todavia existia, por exemplo, a igreja, seguia a liderança centralizada, dos apóstolos, atos 16, 4, dessa forma, os apóstolos, doutrinavam a igreja, atos 2, 42, cuidavam da parte administrativa, atos 4, 37, instituíam lideranças locais, atos 6, 6, atos 14, 23, reuniam-se em concílio, atos 15, de 1 a 6, por outro lado, precisavam diferenciar, uma igreja organizada, de uma igreja institucionalizada, a organização, é saudável, o institucionalismo, não, a organização, permite a igreja, como estrutura social, se movimentar, o institucionalismo, a engessa, e a neutraliza, uma igreja organizada, se mantém viva, uma igreja institucionalizada, caminha para a morte, então veja, que a organização, da igreja primitiva, a igreja no seu início, era bem simples, tinha ali, os 12 apóstolos, que eram a liderança, administrativa da igreja, eles organizaram, por exemplo, a instituição do diaconato, impuseram as mãos, confirmando, eles, doutrinavam, aplicavam a doutrina, ensinavam a palavra de Deus, pregavam a palavra de Deus, eles que recebiam os dízimos, ofertas, eles que decidiam, onde usar, o dinheiro da igreja, ajuda aos povos, aos necessitados, eles se reuniam, organizadamente, na oração, no partir do pão, então veja, que eles que cuidavam, de instituir, quem seria líder, de cada coisa, onde trabalharia, como trabalharia, até havia, também, concílio, ou seja, reunião da igreja, onde se discutia, sobre o que estava acontecendo, o que seguir, como seguir, o que agradava a Deus, o que não agradava, o que dizia a palavra de Deus, sobre o que estava acontecendo, como foi o concílio de Jerusalém, onde Paulo e Barnabé, estiveram presentes ali, para discutirem, a respeito da circuncisão, daqueles que não eram judeus, então, tudo isso, é uma organização, agora, temos que tomar cuidado, com a institucionalização, que já é um governo rígido, que não permite, que as pessoas trabalhem, normalmente, que não cresçam, não se desenvolvam, então, isso aí, engessa toda a igreja, e atrapalha o crescimento da igreja, é preciso que a liderança, seja formada, por pessoas, cheias do Espírito Santo, como os apóstolos eram, que sejam formadas, por pessoas, que visam, a evangelização, dos povos, crescimento da igreja, ganhar almas, pessoas, que tenham a visão, de aplicarem o dinheiro da igreja, no crescimento da igreja, pessoas, que aceitem, os ministérios, dados por Cristo, a igreja, que deixem, as pessoas trabalharem, que incentivem, aqueles, que Deus vai chamando, para o trabalho, então, pessoas, que não atrapalhem, o crescimento da igreja, subtoco 3, organismo e organização, vimos, que a igreja, como corpo de Cristo, é um organismo vivo, e uma organização, ela existe, como organismo, e como organização, nesse aspecto, podemos dizer, que não há organismo, sem organização, todo organismo, precisa de organização, mesmo, as estruturas, mais simples, alguns, acreditam, que a igreja, existe somente, na forma de organismo, e rejeitam, toda a forma, de organização, para ela, então, por exemplo, para essas pessoas, não deve haver, liderança, ou estrutura, alguma, entretanto, de acordo, com a bíblia, encontramos a igreja, como forma, de organismo, e de organização, então, vejamos, tem uma pequenininha, congregação, precisa, de uma organização, imagina, se você chega, numa congregação, e não tem um líder, não tem ali, um pastor, na liderança, então, qualquer um, pode ir lá, e começar o culto, a hora que ele quiser, falar o que ele quiser, vai agir do jeito que quiser, colocar quem ele quiser, para pregar, para ensinar, para cantar, pode os irmãos chegarem, a hora que quiserem, saírem, a hora que quiserem, fazerem o que quiserem, durante o culto, se vestirem do jeito que quiserem, imagina, que bagunça, né, então, é preciso haver, uma liderança, uma organização, todo organismo vivo, toda reunião de pessoas, precisa de uma liderança, Deus já colocou, na família, uma liderança, do homem, do pai de família, do esposo, já olha, a primeira organização, é família, e tem lá, a sua liderança, a igreja, é formada, por famílias, então, é preciso, a liderança, para organizar, essa presença, das famílias ali, se não, vira uma bagunça, não cresce, não desenvolve, não produz, então, a igreja de Jesus Cristo, e isso é provado, biblicamente, em Atos dos Apóstolos, que ela, é um organismo vivo, mas, que tem, organização, e eu gosto de citar sempre, né, a organização da igreja, em Corinto, vemos que Paulo, capítulo 14, né, de primeira Corinto, trabalha exclusivamente, na organização, da igreja, e ali, ele está se referindo, mais do que, a organização, do falar em línguas, de interpretar, e se falar em línguas, né, sobre as profecias, então, ele está falando, de uma organização, na igreja, ele está falando, de uma organização, do culto, realizado na igreja, e pela igreja, é claro, então, toda reunião, de pessoas, para adorar a Deus, né, para servir a Deus, tem a sua, liturgia, então, por exemplo, nós temos o culto, né, então, ali tem, a oração, no início do culto, aí tem, louvores, aí tem, leitura da palavra de Deus, existem, os avisos, existe aí, uma pregação, um ensino, né, existe a administração, do horário de louvor, uma adoração a Deus, também, um horário, dedicado a orar pelas pessoas, interceder pelas pessoas, as pessoas, poderem dar o seu testemunho, então, existe uma liturgia, uma organização do culto, tudo com um horário específico, para cada coisa dessas acontecer, como tem o horário, né, das ofertas, dos dízimos, do louvor, da pregação, do ensino, tudo organizado, tópico 2, igreja, um organismo vivo e organizado, subtópico 1, no seu aspecto local, no contexto do Novo Testamento, a igreja existe, localmente, como comunidade organizada, dessa forma, havia igreja que estava em Roma, Corinto, Éfeso, etc, como organismo vivo, a igreja do Novo Testamento, era organizada, por exemplo, ela se reunia, Atos 2,42, e orava, Atos 2,42, 12 e 12, contudo, enxergava as demandas sociais, que precisavam ser atendidas, Atos 4,35, instituiu o diaconato, Atos 6,2,6, elegeu lideranças, Atos 14,23, enviou seus primeiros missionários, Atos 13,1,4, todos esses fatos mostram, um organismo vivo, agindo de forma organizada, então, vemos a igreja, como organismo vivo e organizado, principalmente, aí, então, no livro de Atos, apóstolo, ensinando como deve ser, como deve se comportar a igreja, vemos claramente, aí, a organização da igreja, então, quando o apóstolo Paulo escreve, por exemplo, escreveu a carta aos romanos, então, a igreja que estava em Roma, ou escreveu a carta aos filipenses, a igreja que estava em Filipos, uma carta aos Colossenses, então, a igreja que estava em Colosso, uma carta aos Tessalonicenses, a igreja que estava em Tessalônica, uma carta aos Efésios, aqueles que estavam na igreja em Éfeso, então, tudo nos mostra que existiam, o que? igrejas locais, hoje, nós temos as igrejas locais, tem aí o CNPJ da igreja, indica que a igreja, tem ali, registrada, oficialmente, diante do governo do país, um local onde se reúne, ali tem um endereço, ali é um endereço físico, um local onde a igreja se reúne, mesmo as pequenas igrejas que estão nascendo nos lares, tem um endereço ali, rua tal, bairro tal, cidade tal, então, vemos que a igreja se reunia, se reunia para orar, para ouvir a palavra de Deus, para cear, a igreja ajudava os necessitados, recebia dízimos, ofertas para ajudar, a igreja instituiu os diacos, para servirem as mesas, a igreja, lá em Atos 13, vemos aí, uma reunião, onde estavam reunidos ali, os mestres, os profetas, estavam jejuando, orando, quando o Espírito Santo, então, disse para separar, Saulo e Barnabé, para a obra missionária, veja bem que a igreja orou por eles, impuseram as mãos sobre eles, e eles foram para o campo missionário, abriram diversas igrejas, então, olha só, tudo bem organizado, veja, quando o Felipe estava em São Maria, enviaram para lá, Pedro e João, para orar, para que eles recebessem o batismo com o Espírito Santo, veja, designaram pessoas, né, especiais, para irem lá, são líderes, Paulo veio à reunião em Jerusalém, considerava os apóstolos como líderes da igreja, veio ali para falar sobre o que estava acontecendo, alguns que estavam saindo de Jerusalém, estavam atrapalhando o crescimento da obra de Deus, entre os gentios, tudo isso foi conversado, discutido, então, havia uma organização bem feita, subtópico 2, no seu aspecto litúrgico e ritual, toda a igreja organizada, possui sua liturgia e rituais, a organização, portanto, é necessária para uma igreja viva, uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência e a ordem do culto, 1 Coríntios 14, 40, estabelece costumes que devem ser observados, como está em 1 Coríntios 11, 16, da mesma forma, em relação ao aspecto ritual, nesse sentido, vemos a igreja primitiva, batizando os primeiros crentes em águas, Atos 8, 38, 39, e realizando a ser do Senhor, 1 Coríntios 11, 23, então, agora, não apenas como igreja local, mas agora como organização do culto na igreja, então, a liturgia do culto, então, vemos aí, principalmente através de Paulo, de suas cartas, escrevendo sobre essa organização do culto, dessa liturgia do culto, então, Paulo fala, que deve haver, então, línguas, interpretação de línguas, profecias, né, as ministrações, então, dos dons do Espírito Santo, tudo organizado dentro do culto, então, ele fala sobre, aí, os cânticos, né, os salmos, ele fala sobre a doutrina, tudo tem o seu tempo específico, o tempo do culto, fala das revelações, de línguas, de interpretações, então, nós vemos aí, em 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo falando a respeito da Santa Ceia, olha aí, a organização, como deve ser feita, vemos claramente, aí, os batismos, nas águas, tudo organizado, tudo mencionado, como acontecia, como era feita, indicando para nós, o que nós devemos seguir, o que devemos continuar fazendo, para que a igreja continue crescendo, se multiplicando, como no início, nós vemos que temos mudado muita coisa, então, isso tem causado problemas na igreja, no crescimento da igreja atual, talvez, seja exatamente o problema da igreja atual, é o deixar, o que sempre foi praticado pela igreja, estamos muitas vezes, dando menor importância, do que havia, para essas coisas, no início da igreja, então, por isso, o crescimento, tem sido, prejudicado, tópico 3, o governo da igreja, nas diferentes tradições cristãs, subtópico 1, episcopal, esta palavra traduz o grego, episkopos, e aparece algumas vezes, no novo testamento, atos 20, 28, 1 Timóteo 3, 2, Tito 1, 7, No contexto atual, o episcopalismo, defende que Cristo, confiou o governo da igreja, a uma categoria de oficiais, denominados de bispos, ou supervisores, com o tempo, este sistema, passou a defender, a primazia de um bispo, sobre o outro, e terminou, culminando no papado romano, esse modelo, é seguido pelo catolicismo, por algumas denominações, protestantes, e pentecostais, esse sistema episcopal, então, se baseia, ali no início da igreja, onde, o grupo de apóstolos, então, governavam a igreja, totalmente, tudo que falavam, valia como se fosse uma lei, e quem segue, exatamente isso aí, sem entender, que também os apóstolos, delegavam poder a outros, sem entender, que o apóstolo Paulo, por exemplo, abriu igrejas, né, ensinou as igrejas, a funcionar, sem depender, dos apóstolos, sem receber, a liderança, direta, dos apóstolos, lá, então, eles caem, no sistema, muito rígido, né, onde existem, os dogmas, então, a pessoa, começa a criar, coisas, a inventar, coisas, que não estão, na palavra de Deus, e passam, a valer, como lei, dentro da organização, é o que acontece, hoje, na igreja católica apostólica romana, né, e o seu papado, coloca uma pessoa, e o que ele falar, e o que ele disser, pronto, vale como lei, e assim, os papas, foram criando, coisas, contrárias, a palavra de Deus, coisas, até absurdas, e que hoje, são consideradas, como leis, na igreja católica, apostólica romana, coisas, que são, seguidas, por eles, e que não estão, autorizadas, por Deus, não são, ensinadas, na palavra de Deus, é um sistema, ditatorial, então, são colocados, bispos, ou supervisores, sobre todos, e eles, fazem o que querem, ordenam, o que querem, conduzem o povo, do jeito que querem, passam a ter, o controle, absoluto, sobre tudo, então, católico romano, quanto, também, algumas, igrejas, algumas denominações, protestantes, e até mesmo, pentecostais, adotam esse sistema, no subtópico 2, presbiteral, o ofício de presbítero, em grego, presbiteros, é encontrado, no novo testamento, atos 11, 30, atos 15, 2, contudo, no atual sistema, presbiteral, a igreja, elege os presbíteros, para um conselho, dessa forma, ao conselho, possui autoridade, para conduzir, a igreja local, há um supremo, concílio, ou assembleia, geral, que exerce, autoridade, sobre as igrejas, de uma determinada, região, ou país, é um sistema, seguido, pelas igrejas, reformadas, e algumas igrejas, pentecostais, na América do Norte, então, nesse sistema, são eleitos, presbiteros, que vão, governar a igreja, um sistema, baseado, no primeiro concílio, da igreja, onde, tinham ali, os apóstolos, e, faziam a reunião, chamando, então, os líderes, das diversas igrejas, para que ali, fosse, então, discutido, os problemas, e tomado, decisões, a respeito, do que deveria ser, seguido, por todos, então, esse presbitério, é que organiza, o funcionamento, da igreja local, e existe um supremo, então, presbitério, que coordena o trabalho, de todas as igrejas, aí, no caso, pode ser, de um estado, de um país, e, de todas as igrejas do mundo, esse sistema, então, é seguido, pelas igrejas reformadas, né, existe até aí, a presbiteriana, por exemplo, já indicando, né, o sistema de governo, e, muitas igrejas, pentecostais, nos Estados Unidos, seguem, esse tipo aí, de organização, de sistema, de governo, subtópico 3, congregacional, a prática de eleger, os dirigentes, da igreja local, no contexto, do novo testamento, é vista, em atos 14, 23, nesse atual sistema, o pastor, eleito, pela assembleia geral, da igreja local, assim, as igrejas locais, são autônomas, nas suas tomadas, de decisões, não estando sujeitas, a nenhuma interferência, que venha de fora, é o modelo, seguido pelos batistas, aí, baseados, né, em atos 14, 23, o apóstolo Paulo, chegava ali, na igreja, e escolhia, dentre aqueles, irmãos, que haviam se convertido, alguém, que iria, então, governar, a igreja, que iria, presidir, sobre a igreja, ele fazia, ali, uma reunião, com os irmãos, e escolhia, dentre aqueles, irmãos, alguém, que iria, então, dirigir a igreja, naquele local, então, esse é um sistema, utilizado pelos batistas, então, não há, aí, uma interferência, dos de fora, para escolherem, quem vai dirigir a igreja, os próprios irmãos, dentro da igreja, decidem, quem vai ser, ali, o dirigente, dentro desse sistema, batista, geralmente, na cidade, aí, é uma reunião, dos pastores, dos líderes, ali, que vão decidir, sobre quem vai liderar, ali, cada congregação, né, liderar sobre eles, também. No subtópico 4, o sistema de governo, de nossa igreja, então, no caso, Assembleia de Deus, no contexto norte-americano, as Assembleias de Deus, se aproximam mais, do modelo de governo, presbiteral, por outro lado, no contexto brasileiro, nossa igreja, reúne elementos, dos sistemas, episcopal, e congregacional. É, portanto, um modelo híbrido. Isso porque, até o início dos anos 1930, a Assembleia de Deus, por haver sido fundada, por batistas, seguiu o modelo congregacional. Contudo, esse sistema de governo, sofreu modificações, a partir da criação, da Convenção Geral, de 1930, quando elementos, do modelo episcopal, foram somados, à sua estrutura de governo. Assim, no atual modelo de governo, em sua grande maioria, embora mantenham certa, a autonomia administrativa, em relação às convenções, geral e estadual, a quem são afiliadas, as igrejas possuem um modelo, de liderança regional, e local, centralizado. Por exemplo, a autoridade, de estabelecer lideranças, pastorais, nas igrejas locais, pertence, às convenções estaduais. Em alguns casos, essa formação, caga uma igreja sede, que preside, sobre um conjunto, de congregações locais, a elas filiadas. Então, veja que, a igreja, Assembleia de Deus, possui um sistema diferente, de todas as igrejas, do mundo inteiro. Ela é um sistema híbrido, ao mesmo tempo, é episcopal, ao mesmo tempo, é congregacional. E, já em alguns lugares, o sistema é presbiteral. Então, não existe um modelo, assim, rígido, dentro das Assembleias de Deus, podendo ser, em algum lugar, episcopal, em outro lugar, ela pode ser congregacional, em outro lugar, pode ser presbiteral. Em algum lugar, os três sistemas são adotados, em alguns lugares, dois sistemas são adotados. Então, é um sistema híbrido, que, na maioria das vezes, funciona, então, com a convenção, a que a igreja está ligada. Então, a convenção estadual, geralmente, exerce influência sobre, então, o pastoreio, sobre a liderança das congregações, em diversas cidades. E existe a convenção geral, que está acima das estaduais, que também pode interferir nas estaduais. Então, veja que, não existe nada, assim, muito fixo, determinado, que vai ser assim. Muitas vezes, acontece da própria congregação, exigir que um determinado pastor, fique ali, ou que saia dali. Também acontece, muitas vezes, uma convenção estadual, ou até a geral, impor, então, sua vontade de colocar, quem eles querem. Então, veja que, não funciona, um sistema rígido, e só aquele sistema. e como tem dado certo, tem havido um crescimento maior, que as outras denominações, então, nós continuamos seguindo assim. Mas, com certeza, é diferente do restante do mundo inteiro. Não quer dizer que está errado. Se está funcionando, se está havendo maior crescimento, que os outros, é porque está bom, e podemos continuar. Por que acontece isso, com a Assembleia de Deus ser diferente dos outros? Porque a Assembleia de Deus reúne pessoas, que vieram de todas as denominações diferentes, com sistemas diferentes. E hoje, a igreja funciona mais como, assim, um sistema parecido com o presbiteral. Muitas vezes, não admitem hierarquia, embora, muitas vezes, a hierarquia seja exigida, e acabe prevalecendo. Na maioria das vezes, tem o presbítero na igreja, mas ele não tem a supremacia que um presbítero tinha no início da igreja. Então, é considerado apenas um cargo eclesiástico, tendo o pastor a primazia sobre a congregação, e também sobre a convenção. Embora, em algumas regiões, o presbítero, é quem dirige a congregação. Mas, de qualquer forma, ele tem um pastor, que dirige sobre esse conjunto de congregações. Então, prevalece a autoridade desse pastor. Então, o presbítero, no local onde ele dirige, ele é a autoridade máxima ali, porque não tem ninguém acima dele. Não existe ali um pastor. Então, ele faz tudo. Prega, ensina, dá santa ceia, batiza nas águas. Tudo ele é responsável por fazer e organizar. mas, dentro da convenção estadual, ele tem uma liderança que é formada por pastores. E hoje, nós temos um sistema, que alguns chamam de escadinha, né? Então, formado aí por diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. nesta ordem de autoridade. Conclusão, nesta lição, fizemos uma análise da igreja como organismo e organização. O que ficou claro é que as escrituras destacam a igreja como organismo vivo e organizado. Nesse aspecto, juntamente com os presbíteros e diáconos, o colégio apostólico dava corpo e forma ao ministério local da igreja neotestamentária. Embora essa igreja possuísse uma estrutura organizacional muito simples, contudo, ela existia. Por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja no Novo Testamento, ao longo dos anos, os cristãos têm procurado se inspirar no texto bíblico para regulamentar seus ministros e ministérios. Então, vimos claramente que a igreja é um organismo vivo, mas possui uma organização para funcionar. Então, vemos isso claramente dentro da palavra de Deus. Vimos aí os ministérios eclesiásticos da igreja, como diáconos, os presbíteros, os evangelistas, os pastores. E sabemos que existem os ministérios que nós vamos estudar mais para frente, falando sobre os ministérios sobrenaturais. São pessoas que Jesus Cristo escolhe e coloca na igreja. Muitas vezes, numa igreja, pode haver ali alguém que tenha um ministério sobrenatural, dado por Jesus Cristo, mas ele não seja nem diácono, nem presbítero, nem evangelista e nem pastor. Então, vemos que a igreja, no seu início, tinha um sistema organizacional bem simples. Os apóstolos estavam ali na liderança e exerciam a liderança e escolhiam pessoas, colocavam pessoas, aprovavam pessoas, às vezes escolhidas pelo próprio povo, para governarem sobre a igreja. Então, eles confirmavam, às vezes, a escolha feita pelo povo. Algumas outras vezes, confirmavam a escolha feita por líderes da igreja. E sabemos que também aceitavam e confirmavam a liderança colocada pelo próprio Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo. Então, ao longo dos anos, a igreja vem procurando seguir o que está na Bíblia, a orientação que está na Bíblia, tem deixado muita coisa do que acontecia no início da igreja. Mas, na união de todos esses sistemas de governo, adotando ao mesmo tempo vários sistemas que têm dado certo. Vamos orar agora. Se você crer que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar na cruz, levando o juízo que era para nós, levando sobre ele. Morreu em nosso lugar e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Você recebe o Espírito Santo agora. Ao se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus, você recebe a salvação, a justificação. Você recebe o Espírito Santo e passa a ser filho de Deus agora. Vamos orar. Se você está doente, está enfermo, creia, Jesus Cristo te cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a ti, estão agora se arrependendo, pedindo perdão pelos seus pecados, e crendo que Jesus Cristo veio à terra como homem, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu na cruz em nosso lugar, levando juízo sobre o nosso pecado, e ele ressuscitou. Eles creem em Senhor, portanto, Senhor, te pedimos agora que os seus nomes estejam escritos no livro da vida, que eles agora recebam o Senhor Espírito Santo e possam viver uma vida de intimidade e comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, todos que estão doentes, estão enfermos, recebam cura agora. Solta! Em nome de Jesus. Toda enfermidade, toda doença, vai saindo. Em nome de Jesus. Solta! Toca, Senhor, neles agora. Eu concordo totalmente, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia! Não se esqueça de dar um like aí, se inscreva em nosso canal para nos ajudar a divulgar mais os vídeos. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, e mais escritos sobre a lição, então entre em contato conosco, o telefone está aí, 9999-1520454. Eu envio para você gratuitamente via PDF e PowerPoint. Também incluo você em um dos grupos, não é grupo de bate-papo, só eu posto as lições lá. Então, incluo você lá também em um desses grupos para toda semana você receber esse material. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja e nem sou aposentado. Então, eu vivo das ofertas que os irmãos nos enviam. Então, envie qualquer quantia, R$5, R$10, R$20, não importa a quantia, aquilo que Deus colocar no seu coração, envie para nos ajudar. As contas estão aí, a Caixa Econômica, tem aí do Bradesco, e tem aqui o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é o nome da minha esposa, Helena Maria Cruz Silva, está aí o Pix. O meu Pix, você vê aí, meu CPF 33195781620. E aí está também o QR Code, que você pode usar para enviar qualquer quantia para nos ajudar. Deus abençoe a todos, esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.